A partir da leitura de hoje, podemos pensar em quatro ensinamentos essenciais para a nossa vida. Ensinamento número 1, reputação, verso 1. Se você preserva seu nome, seu caráter, sua reputação, isso tem mais valor do que qualquer bem. Sabe por quê? Porque o que somos e o que os outros pensam de nós, constitui a nossa confiança e a nossa confiabilidade. Ensinamento número 2, educação de filhos, verso 6. Filhos crescem rapidamente, bem mais rápido do que nós pais gostaríamos. Por isso, gaste tempo precioso em algo importante. Eduque seus filhos no caminho correto. Se você fizer isso, marcará positivamente seus filhos para sempre. Ensinamento número 3, generosidade, verso 9. Quem pensa apenas em si, no final resulta um pacote muito pequeno. Mas quem pensa nos outros, expande sua influência e será abençoado por Deus. E por vezes, pode até se tornar grande. Ensinamento número 4, identidade, verso 28. Aquilo que somos é muito importante, porque constitui a nossa identidade. E nossa identidade é a síntese de nossa vida. Por isso, mantenha os marcos referenciais de quem você é e do que você faz. Isso é uma forma eficaz de consolidar a nossa história e de preservar a história da nossa família. Reputação, generosidade e boa identidade. Elementos de uma vida abençoada e que muito pode abençoar os outros. Que Deus abençoe você neste dia especial.